Só que antes ele pediu uma visita, a gente considerou justo. Vai lá, Marina. Ele deve estar precisando de você. Tá. Deixa eu te deixar. Veridiana, na verdade ele pediu pra conversar com você. Querendo, como se quer. Ô, louco, aê! Ela canta bem! Quem gostou, bate palma aí, Caldeirão! Obrigada, gente! Ô, Yasmin, mas você canta bem, vai roubar o lugar dos meninos da quadribanda daqui a pouco, hein? Não, eu já roubei, eles estão aprendendo comigo. Ih, é bom que ela é modesta também. Show de bola. Mas eu quero a ideia que você é da sua amiga, desde a escola, né? Ah, que legal! Será que te encheu muita coisa? Ih, gente, olha aqui, o bandido internacional foi preso. Ah, é claro que não era bobo meu, a gente viajou, né? É, viajamos, né? Nós fomos induzidos ao erro por você. Tudo porque você quis bisbilhotar a minha vida. Ai, garoto, fica quieto, tá? Eu não quis bisbilhotar a vida de ninguém, não. Eu quis fazer um documentário sobre uma pessoa sensível, inteligente, uma pessoa que eu admiro, mas ok, então não fala mais comigo também, ok? Eu vou... eu vou pensar se eu vou te desculpar, tá do meio? Shhh, que não tem que pedir desculpa, aqui você é eu. Agora cala a boca, porque o show vai começar. Ai, vou... Você quer me matar de curiosidade? Ó, só não vem com esse papinho de últimas palavras não, hein? Não, não, nada a ver, Viridiana. Eu queria falar com você porque... eu fiquei pensando naquilo que você me falou sobre cair na real, de não ter ilusão, sabe? Eu cansei de ficar me iludindo. E eu resolvi crescer. Então, é sobre isso que eu queria falar. Crescer, Viridiana, não é deixar de sonhar. É por isso que eu quero te dar um presente. Pega aqui, por favor, essa caixinha. O que é isso? Abre. E atenção, atenção, senhoras e senhores, no Caldeirão, neste momento, os mais esperados desta tarde. Está começando o Olha Minha Banda no Caldeirão. E a história de hoje é muito bacana. Quem escreveu pra gente foi uma menina que estuda com eles. Mandou uma carta, um vídeo, na verdade, postou um vídeo no site do Olha Minha Banda e não é que deu certo. Eu fui até a escola deles, chama Múltipla Escolha, me vesti de... nem como é que chama, mas um maestro maluco, uma barba horrorosa. Cheguei lá, fingi que era uma aula de música, que eles estavam reprovados na aula de música. Os moleques ficaram loucos da vida. Tinha alguns até meio mal educados, inclusive, um pouquinho, mas botei todo mundo na linha. O que importa é que eles são super talentosos e precisavam só de uma reformada. E foi o que aconteceu. A gente deu uma mega reformada. A banda deles se chama Quadribanda e, se tudo der certo, vão estrear hoje aqui no palco do Caldeirão para todo o Brasil ouvir o som, que antes era só da escola e agora vai ser no Brasil e no mundo através da Globo Internacional. Mas a banda já está atrás desta cortina que você está vendo no palco do Caldeirão. Para essa cortina cair, banda sem fã não existe. Então, para a cortina cair, a fã número um da Quadribanda vai ter que provar que faz qualquer coisa pelo sucesso dos meninos. E olha que ela treinou muito. Então vamos receber com uma salva de palmas a fã número um da Quadribanda. O nome dela é Norma Jean. Vem pra cá, Norma Jean. Vem, minha namorada. Oi, Norma. Tudo bem? O pessoal é excitado dessa escola de vocês. Uma canta, outra você vem pulando. Tudo bem com você? Tudo, tudo. Já tinha aparecido na televisão antes, não? Não, não. Na verdade, eu já fiz vários comerciais, sabe? Eu sempre fiz nesse meio artístico. Você nasceu para estrelar, então? Claro, meu nome de artista. Nomes que escolheram. Sua mãe está aí, a família toda está aí. Muito bem, Norma Jean. Vamos recapitular a sua prova. Venha cá para a marca. Você treinou bastante? Muito, muito, muito. Você é boa de conhecimentos gerais? É... É... Eu treinei muito. E basquete? Também, tudo. Bom, a família toda está reunida, cheio de alunos da escola de vocês aí. Agora, para a estreia da Quadribanda, que não é a minha banda do Caldeirão, você vai ter um minuto para incestar três bolas aqui no lance livre do Olha a Minha Banda. Para cada bola que você incestar, eu vou te fazer uma pergunta de conhecimentos gerais. Você vai ter 30 segundos para responder. Se conseguir três bolas em um minuto e acertar as três respostas, coisa pra caramba, hein, Norma? A Cortina Cai e a Quadribanda estreia em rede nacional aqui no Olha a Minha Banda no Caldeirão. Ok? Ok, ok.